Música Oi pessoal do Trenzinho Maria Fumaça, é um prazer imenso tê-los aqui conosco Obrigado a você e sua família que estão aqui com a gente Por nos proporcionar um agradável e divertido passeio com muita alegria e amor Que ficará em nossas memórias e marcada em nossas vidas Oi galera, alegria, 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 todo mundo junto, pensando em bater o palminha Vamos dar tchau lá direita Música Oi galera, alegria, alegria, alegria Venha, 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 vem os pácianos, quem gordura seesaou Vão pra chalsas do calçadão, vão pra chalsas de esquerda Tudo mundo batendo palminha junto com a música E já vamos lá! E já vamos lá! E já vamos lá! E já vamos lá! Vamos lá! E já vamos lá! Quem esta gostando de pegar? Eu! Quem esta gostando de pegar? Vem aqui comigo noumpadrão Cone um lugar no seu assento Que o país entrou na errada nas as duas vezes Eu escuta aquela furva E já temos um pessoal na esquerda! Vamos lá! Vamos clicar na vossa! Vamos lá! Tchau, 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 tchau Só que o Lari Puxa, 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 puxa Tchau, tchau. 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 Tchau.